Música Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a gentileza de ativarem o modo silencioso dos seus celulares. Por favor. Para iniciar, convidamos o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Bleu e Assine Dallou, para moderar os trabalhos. E para proferirem a palestra Gestão Integrada na Busca de Resultados, convidamos os servidores do Conselho Nacional do Ministério Público. Secretário-Executivo, Roberto Fuina Versiani. Secretário de Gestão Estratégica, Wesley Rodrigues dos Santos. Secretária de Planejamento Orçamentário, Thaisa Couto Rosa Dager. Secretário de Administração, Humberto de Campos Costa. Coordenador de Gestão de Pessoas, Luiz Armando Lopes Campeão. Com a palavra, o secretário-geral, Bleu e Assine Dallou. Obrigado, Esas. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Gestão Integrada em Busca de Resultados. Nós tivemos um pequeno atraso na nossa palestra magna, como todos sabem, já estamos aqui, então aumentou um pouquinho o atraso, e 11h30 temos a palestra novamente no auditório. Então, serei bastante objetivo rápido. Eu tenho um minicurrículo aqui dos cinco palestrantes, e vou pedir licença para eles para não ler o minicurrículo. O minicurrículo deles estará à disposição de todos, mas são todos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público. Roberto, Wesley, Thaisa, Luiz Armando Campeão, Humberto Costa. E a questão do minicurrículo deles, o que converge a uma convergência, a uma integração, são todos servidores comprometidos com resultados, servidores ciosos, determinados, cumpridores de seus deveres, preocupados realmente com interesse público, e que têm uma dedicação fantástica ao Conselho Nacional do Ministério Público. Por isso, estão aqui para mostrar realmente os resultados que nós estamos buscando implementar no dia a dia do Conselho Nacional. É mais importante ouvi-los realmente o que é esse trabalho diário, que nós buscamos os princípios da eficiência, economicidade, e realmente, principalmente, resultados para a sociedade. É isso que mais importa no nosso dia a dia no Ministério Público, e no CNMP não poderia ser diferente. Então, já quebrando um pouco esse protocolo, cada um deles, se quiser falar um pouquinho da sua experiência, poderá dizer, já convido de plano o secretário executivo, Roberto Fuina Vessiani, que iniciará a fala. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Então, nós vamos falar aqui o nosso tema, como foi dito, gestão integrada na busca de resultados, apesar do W ter anunciado aí o nosso início, nós vamos passar para o S, que ele vai fazer uma introdução, depois nós vamos fazendo um revezamento aí, e algumas contribuições vão surgindo na medida do andado dos trabalhos. pedi a licença para me levantar, tá? Bom dia, gente. Tudo bom? Então, como o doutor falou, meu nome é Wesley, sou secretário de gestão estratégica do Conselho. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos aqui na nossa palestra, agradecer a presença desse congresso, nesse grande evento, nessa grande janela de divulgação que é o Congresso Brasileiro de Direção do Ministério Público, oportunidade única onde nós temos essa oportunidade de demonstrar e apresentar aos senhores as boas práticas que estão acontecendo hoje no Conselho Nacional do Ministério Público. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao secretário-geral, o doutor Bleu, primeiramente por essa liderança que ele vem conduzindo no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Porque até algo que eu aprendi quando era pequeno, a gestão e a administração, ela nos orienta sempre a fazer o quê? A coisa direita. Só que o líder é que permite a gente fazer as melhores coisas e as coisas certas. Então, o doutor Bleu, nessa nossa gestão, ele está permitindo a gente implementar as melhores práticas e alcançar uma excelência em gestão dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Perfeito, gente? Então, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Agradecer também a presença do Humberto, Campeão, Thaisa, Roberto, porque sem eles a gente não executaria e não colocaria em prática essas novas ferramentas, esses novos instrumentos de planejamento que a gente vem adotando lá no Conselho. Perfeito, gente? Então, minha fala aqui, a nossa fala, vai ser uma fala bem breve justamente para a gente demonstrar, apresentar aos senhores o que o Conselho vem fazendo em busca de resultados, em busca da excelência em gestão pública. Então, a gente vem implementando cada vez mais, é claro, no processo de melhoria contínua, implementando ferramentas, implementando instrumentos para buscar sempre essa excelência, essa transparência, esses nossos resultados e fazer do Conselho não só um órgão que cobre. Um órgão de quê? De referência. Além de cobrar, o Conselho tem que ser a referência, tem que ser o paradigma em ferramentas de gestão, em parâmetros de gestão. Então, a nossa palestra, a nossa essência, a essência dessa nossa palestra aqui hoje é demonstrar para os senhores o que o Conselho vem implementando no assunto de gestão para resultados. Perfeito, gente? Tranquilo, então? Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, vamos dar início. Eu trouxe aqui, na verdade, um... Receita de bolo. A receita de bolo para implementar uma gestão por resultados. Isso aqui você vai encontrar em qualquer livro. É bem básico, bem teórico. Que é o quê? Planejamento mais governança e monitoramento alcança resultados. Então, muito se fala em planejamento. Muito se fala em importância de se planejar. Importância de se definir o local onde você quer alcançar e o como você quer alcançar aquela situação futura. Porém, tem um detalhe, a gente tem que sempre monitorar, sempre fazer, implementar uma governança para a gente alcançar os nossos resultados. Então, a partir dessa receita de bolo, nós criamos e estruturamos de forma, em um modelo de gestão integrada, o seguinte modelo teórico. Que, para eu implementar resultados, eu tenho que ter um bom planejamento. Para eu ter um bom planejamento, eu tenho que instrumentalizar todas as minhas ferramentas de planejamento. Então, hoje, planejamento já é um assunto que já vem se falando muito dentro do Ministério Público. Nós tivemos ontem a apresentação lá na FNG do censo 2015. A partir desse censo, nós vimos que a realidade do MP hoje é o quê? 90% das unidades do Ministério Público já possuem planejamento estratégico. Então, as unidades já estão acostumadas com esse termo, já estão acostumadas com a temática de planejamento estratégico. Mas o que a gente tem que ir além? Para instrumentalizar, para colocar em prática esse nosso planejamento. É isso que ainda está faltando. Além disso, o censo de 2015, do FNG, ele nos trouxe que 87% das unidades do Ministério Público já possuem uma unidade de planejamento. Então, vejam que o planejamento já é algo que está na realidade do Ministério Público. E aqui que está o detalhe, o monitoramento, a governança. Então, nós temos 44% apenas de uma adoção integral de um bom monitoramento, de uma boa governança pública nas unidades do Ministério Público. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, essa receitazinha de bolo, de planejamento, monitoramento e governança, alcance dos resultados. Então, a partir desse modelinho, nós tivemos aí uma construção do modelo teórico, que é justamente aquilo que a gente já sabe. O nosso planejamento, ele nasce nos três níveis. Planejamento estratégico, tático e operacional. Para sustentar esse nosso planejamento, nós precisamos de uma plataforma de gestão. O que é essa plataforma de gestão? É o conjunto de rotinas, conjunto de processos, de governança, de planejamento, de instrumentos, que vão dar o suporte para a gente ter as nossas estruturas e alcançar os nossos resultados. Vejam o detalhe lá em cima, no topo, que é justamente a importância da governança estratégica. A importância de se ter instâncias para você direcionar, avaliar e monitorar o que já vem sendo executado. Porque não adianta só planejar, não adianta só ter um mapa estratégico, não adianta só ter uma folha de papel. Nós temos que ter instrumentos, realmente, de direcionar aquela estratégia, aquela execução, de acordo com o propósito da instituição. Eu sinto que, muitas vezes, a gente tem que ter, sempre olhando para o propósito, fazer esse direcionamento, fazer esse processo de governança, esse processo de melhoria contínua. Então, a partir desse modelinho teórico, nós temos o modelo de gestão integrada da estratégia que é adotada no conselho. A partir dessa figura, gente, parece um pouquinho complexa, mas, na verdade, é só uma consolidação de tudo que nós já sabemos. A estratégia, o quê? Você definir aquela situação futura onde você vai alcançar, ela é executada como, gente? Por meio de processos e por meio de projetos. Por meio de rotinas, de natureza continuada, e por meio de projetos, início, meio, fim. Aquele beabá que nós já sabemos lá de projetos. Perfeito? Essa nossa estratégia, ela vai ser documentada onde? Nos nossos planos. Perfeito? Planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Perfeito? E, em paralelo, em todos os níveis das nossas instituições, nós vamos ter aqui, então, processos de governança e gestão. Certo? E permitindo a maior transparência e a busca pela excelência na gestão pública. Perfeito? Então, aqui, na verdade, é um modelinho que nós viemos adotando lá no conselho que retrata o conjunto, a integração de tudo isso que nós já viemos estudando, já viemos fazendo em termos de planejamento. Certo? Então, a estratégia do conselho, ela foi definida lá em 2010. Então, em 2010, nós tivemos a definição dos mapas estratégicos do conselho, que hoje nós temos dois. Que é o mapa estratégico do próprio CNMP. Então, no nível estratégico, nós temos o mapa estratégico do conselho, que foi construído em 2010, utilizando a metodologia BSC, dividindo lá diversas perspectivas. E temos também o nosso planejamento estratégico nacional, que é orientador para todo o Ministério Público. Que muitos aqui já conhecem, que é a atuação do FNG em cima desse nosso mapa. Perfeito? Então, essas duas estratégias, elas vão ter quatro frentes de desdobramento lá no conselho. Então, o conselho, ele definiu o seguinte, eu vou ter um planejamento estratégico para o meu órgão, e também vou definir um planejamento estratégico nacional para o Ministério Público. Então, na área meio do planejamento estratégico, nós temos definições de plano de gestão, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que é justamente esse instrumento de planejamento anual que vai coletar, vai reunir todas as ações que são executadas no conselho. O que significa? Tudo aquilo que o conselho executa no próximo ano, já é previsto no ano anterior, nesse instrumento de planejamento para a área meio. A área fim, da mesma forma. E aqui nós temos o desdobramento do planejamento estratégico nacional na área meio, que é por meio do FNG, que a gente já conhece, o Fórum Nacional de Gestão, que reúne lá todas as temáticas, comunicação, administração, tecnologia da informação, gestão de pessoas, orçamento, e a gente faz o desdobramento dessa estratégia por meio do nosso FNG. E na área finalística do PEM, nós vamos ter, no caso, as nossas comissões atuando de forma temática para alcançar os resultados do nosso planejamento estratégico nacional. Perfeito, gente? Então, esse é o desdobramento do planejamento estratégico. E como é que a gente faz isso lá no conselho? A gente pega aquele planejamento estratégico e desdobra, faz um elo entre o operacional e o estratégico com um instrumento chamado plano diretor. Quem é da TI já tem um conhecimento desse instrumento muito grande, porque a TI já tem uma certa obrigação de preencher, de elaborar esse planejamento diretor em tecnologia da informação. Mas nós estamos indo além, nós estamos disseminando esse plano diretor para as outras unidades, para as outras áreas temáticas. Gestão de pessoas, comunicação, direitos fundamentais. Então, no conselho, nós temos esse instrumento que tem um horizonte temporal menor. O planejamento estratégico, ele é o quê? Longo prazo. Então, a gente pega aquele planejamento estratégico e define objetivos de contribuição. O que é objetivos de contribuição? O que é que aquela área temática tem para contribuir para alcançar aquela estratégia? Então, nós vamos ter objetivos de contribuição nesses nossos planos diretores. Então, essas grandes áreas que atuam no conselho definem esses objetivos de contribuição e documentam nesse instrumento de planejamento tático que é o nosso plano diretor. Então, lá no conselho, gente, nós já definimos aí alguns planos diretores. Nós temos aí o plano diretor da Estratégia Nacional da Justiça e Segurança Pública, o próprio PDTI, 2013, 2014, 2015. Estamos passando por um processo de atualização do PDTI para os próximos dois anos. E também temos uma inovação que é o plano diretor em gestão de pessoas, que veio de uma recomendação recente do TCU. E para apresentar a gestão de pessoas, nada melhor que chamar o nosso campeão, que ele é campeão na estratégia. Então, eu vou passar a palavra aqui para ele. Bom, gente, bom dia. Como o Esclay falou, a coordenadoria de gestão de pessoas está incluída nesse processo de construção. E, em 2013, o Esclay mencionou o TCU proferiu um acordo e esse acordo contém a recomendação de que todos os órgãos da União tenham um link das suas ações, dos seus objetivos com a estratégia da instituição. Esse acordo não vincula o CNMP, ele vincula os demais órgãos da União. Porém, a nossa administração, a nossa alta administração, atenta ao fato de que o CNMP é um órgão controlador, sugeriu que todas as áreas internas ali adotassem esse acordo do TCU. Por quê? Porque se o órgão controlado tem que fazer isso, nada melhor do que o órgão controlador também servir de exemplo e fazer. A partir disso daí, surgiu essa ideia da gestão integrada. Então, a coordenadoria de gestão de pessoas, junto com a Secretaria de Gestão Estratégica, criaram o Plano Diretor de Gestão de Pessoas. Esse Plano Diretor foi criado no final de 2014 e o que ele contém? Ele nada mais sintetiza, explicita e formaliza o conjunto dos objetivos de contribuição, dos indicadores e metas e ações que serão desenvolvidas em 2015 e 2016. Então, ali dentro, a gente tem todas as ações formalizadas, legitimadas pela auto-administração, de tudo que a coordenadoria de gestão de pessoas desenvolverá nesses dois anos. Então, houve o concurso do CNMP em 2015, tem ações de qualidade de vida ali dentro, de capacitação, de aprimoramento, de avaliação de desempenho, tudo formalizado nesse documento. Está certo? Então, esse documento nada mais é do que um instrumento para que a gente tenha em mãos toda a... como que eu diria? Esse instrumento para que a gente possa alcançar os objetivos estratégicos. Está certo? Em resumo a isso, eu volto a palavra aqui ao Wesley por conta do tempo. Voltando. Então, só para... aproveitando o que o campeão falou, o plano diretor de gestão de pessoas, ele justamente faz esse alinhamento com os objetivos da gestão de pessoas com a estratégia. Ele faz esse link. Perfeito? Então, a gente sabe que o grande desafio da gestão de pessoas é justamente alinhar os objetivos individuais com os objetivos estratégicos. E qual documento que faz isso? é justamente o plano diretor em gestão de pessoas. Perfeito? Faltou só comentar um detalhe, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é justamente o subcomitê. O campeão vai falar um pouquinho que a gente, além desse plano diretor, a gente instrumentalizou o processo de governança em gestão de pessoas. Perfeito? Com o subcomitê temático, enfim, com atuação específica nessa área. Então, gente, plano diretor, link entre planejamento estratégico e planejamento operacional, que é o nosso plano de gestão. Então, anualmente, nós temos um instrumento de planejamento que reúne todas as ações que vão ser executadas no próximo ano. Mas não é só o conjunto de ações, o conjunto de portfólio. Na verdade, a gente veio aprimorando anualmente esse instrumento. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, a Thaís pode falar melhor um pouquinho, a gente aproveitou esse momento para fazer esse alinhamento orçamentário, justamente para a gente fazer essa vinculação com orçamento. só para esclarecer um pouco. Thaís, você quer falar? A gente sabe que a Constituição, em 1988, ela trouxe essa noção de planejamento orçamentário para a gente, só que a gente tinha uma necessidade, tinha um desafio. Muitas vezes, como é que a gente faz o nosso planejamento orçamentário? A gente pensa na rúbrica e faz a proposta orçamentária. Só que o que é uma vinculação de planejamento com orçamento? É o ideal, é você pensar na ação que você vai executar e você estimar os custos que serão necessários. Ontem, a gente estava discutindo no CPCOM, inclusive, que a comunicação de alguns estados tem essa dificuldade, que muitas vezes, as COM recebem demanda toda hora e muitas vezes a pessoa só fala eu quero uma campanha X, quero uma campanha Y, e não sabe nem quanto é que custa aquela campanha e a força de trabalho necessária para executar aquilo. Então, nesse instrumento, o que a gente faz? A pessoa pensa na ação, vai, no caso, custear e já coloca no seu planejamento distribuindo a força de trabalho. Então, isso é um aprimoramento que nós vamos fazer ao longo dos anos, já vemos fazendo desde 2010 também, e a gente vem aprimorando cada vez mais. Então, esse plano de gestão, eu vou chamar agora o Roberto, nosso secretário executivo, para falar um pouquinho também sobre esse nosso instrumento, que é a menina de ouro lá do conselho, não é? Bom, gente, agora vamos ver como fazer, não é? Porque o Wesley que deu essa introdução aqui, o pessoal está me enrolando. Diz aí o segredo, não é, Wesley? Mas o plano de gestão, como já foi dito, é aquele desdobramento do planejamento estratégico, depois estamos com o diretor e nós chegamos no plano de gestão. O plano de gestão para ele, o plano de gestão para ser executado, e nós vimos ali, nós temos que ter ações integradas, por isso que chama gestão integrada por ações ou resultados, para buscar resultados. Mas, nesse plano de gestão, nós temos ali as ações, certo? E essas ações, elas são divididas em projetos, iniciativas e rotinas. Os projetos, nós classificamos lá como toda aquela ação que tem início, meio e fim, certo? mas ela é de alta complexidade, ou seja, ou ela envolve mais de uma unidade, ou ela envolve uma grande, um grande vulto, uma grande quantidade de recursos. A iniciativa, ela também tem início, meio e fim, só que ela é de baixa complexidade. E as rotinas são aquelas atividades, as tarefas, no dia a dia, que a gente já sabe. Esse processo integrado iniciou-se preliminarmente com esse grupo, essas áreas aí, e, aos poucos, nós estamos envolvendo a área fim do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas nós temos lá que a gestão estratégica, aos poucos, foi buscando a adesão do orçamento, da gestão de pessoas, como o campeão já colocou, da área de comunicação social, que é importantíssima nesse processo, a tecnologia da informação, a TI, que o Gustavo está ali atrás, nosso secretário de TI, e a administração, está aqui o Humberto, e à medida em que a gente vai conversando e verificando que essas ações têm que ser realizadas, nós verificamos essas áreas e aí buscamos que cada um estava executando para um lado. Ou seja, um puxava para cá, outro puxava para lá, outro puxava para cá. Nós temos que integrar essas ações, buscar para focar no resultado lá na frente, para sair lá na frente. Então vamos conversar, vamos ajustar os nossos ponteiros. E aí, nós vimos aqui que buscamos melhorias nesse processo de integração. Ou seja, buscamos a antecedência, nós vamos explicar isso aqui através da Thaisa, já, já, a integração, a antecedência, ou seja, o Wesley já adiantou e a Thaisa vai complementar agora, nós vamos pensar antes de elaborar o orçamento. Certo? Com bastante antecedência. A integração, nós verificamos aí, envolver todas as áreas para que todo mundo tenha convergência para o mesmo ponto, buscar os mesmos resultados. E o alinhamento, não somente orçamentário, como também com o próprio planejamento estratégico, definido. Nós vamos convidar aqui, então, a Thaisa para falar um pouco dessa integração com a área orçamentária. Bom dia a todos. Vou falar para vocês a forma que a gente, bom, tem evoluído na construção da nossa, da elaboração do nosso plano de gestão. O link com o planejamento estratégico, embora a gente tenha o plano de gestão lá no Conselho, ele tem sido elaborado desde 2010, nós observamos essa lacuna entre o planejamento e o orçamento, né? E a partir da proposta orçamentária de 2015, quer dizer, que foi realizada no início do ano passado, nós, a SPO, juntamente com a área de planejamento estratégico, resolveu trabalhar junto na elaboração da proposta orçamentária. Então, a elaboração do plano de gestão ficou definida que, na elaboração, ficou definido que, no primeiro semestre, quando a gente fosse elaborar a proposta orçamentária, nós trabalharíamos as ações orçamentárias do plano de gestão. Como que foi desenvolvida essa metodologia? quando a gente foi fazer a proposta orçamentária do ano passado, em 2014, nós observamos que algumas áreas, todas as unidades do conselho tinham a programação orçamentária delas. Só que, na hora que a gente ia executar, nós vimos assim, por exemplo, a STI. Eu passava para a STI toda a demanda que tinha tido da área de tecnologia da informação. A STI virava para mim e falava assim, não, mas esse software aqui que foi orçado, ele, eu posso desenvolver internamente. Então, nós percebemos que havia uma falha de comunicação com as unidades que a gente fala que são as unidades consolidadoras do conselho. Seria a ASCOM, a COGP, porque elas perpassam por toda a, todas as áreas, todas as unidades. Então, foi resolvido o quê? Vamos trabalhar a proposta orçamentária com as ações orçamentárias, sendo que esse trabalho seria feito com reuniões individuais, com cada unidade administrativa do conselho. Então, na época da elaboração da proposta orçamentária, a gente lança um cronograma de reuniões, então, isso abarca a área fim, que foi o que o Roberto disse, que desde, a partir da proposta de 2014, ela já está contemplada, as comissões, e a área meio, nesse sentido de que, quando a gente tem a reunião, a área meio vai, a TI, vai um representante da TI, da ASCOM, às vezes, para ver se, além da força de trabalho, se dá para, por exemplo, a ASCOM, ela tem campanhas a serem cumpridas, já em andamento e tal. Então, às vezes, uma unidade tem uma demanda de alguma campanha e a ASCOM, estando presente na elaboração da proposta, ela vai falar assim, não, eu tenho condição ou não de, não só orçamentária, mas de força de trabalho de abarcar essa iniciativa. Então, nós percebemos que isso melhorou muito o nosso planejamento, não só o orçamentário, porque aí não tem duplicidade, até a questão da estimativa de custos, por exemplo, quando você tem a área especialista, ela sabe dizer se, por exemplo, um software está super orçado, ou se está superestimado, então, isso facilitou muito o nosso planejamento, é lógico, a gente tem que aperfeiçoar muito, não é, gente? mas a gente vê que houve uma melhoria enorme na duplicidade de esforços e no nosso planejamento, além do que, o que a gente observou? Que quando a gente chama as unidades, a gente tem uma reunião, são reuniões individuais com cada unidade, há um comprometimento com o que eles estão planejando, orçamentariamente, e também do planejamento de forma geral. Então, isso melhorou muito o nosso processo da proposta orçamentária. Eu acho que é isso que eu tinha que colocar, não sei se tiver alguma coisa a acrescentar. Daqui a pouco vocês vão ver outras contribuições, nós vamos ter outras contribuições. Nós temos, dentro do nosso, da nossa cesta de ações, lá no Conselho, nós temos 441 ações para 2015. Dessas 441, nós temos ali 230 de iniciativa setorial e projetos 81. 311. Dessas 311, nós temos 26% concluídas em 2015. Nós temos 2%, 2% que não iniciaram ainda. 2%. E nós temos o restante, 72%, que estão em andamento. Então, ele tem rodado, está funcionando, algumas já em fase de conclusão, outras no meio, outras mais no início, mas está rodando o processo dessas 441 ações. Essas 130 são rotinas, nós vemos no dia a dia, essas não têm início, meio e fim, elas continuam, então, tem continuidade, não tem como parar. dessas ações, dessas ações, nós temos 254 não orçamentárias e 187 orçamentárias. 42% das nossas ações são orçamentárias que envolvem um orçamento de 40 milhões. Certo? E essas ações orçamentárias, elas foram planejadas, como a Thaís colocou aqui antes, no início do ano. do início do ano anterior, exatamente. Esse ano, o orçamento de 2015 foi no início de 2014, porque nós tínhamos que fechar o orçamento para ser aprovado, encaminhado até agosto, até o Congresso, e ser aprovado. Para esse ano, a gente ia executar. Então, isso foi elaborado no início do ano passado. Outro de 2016, nós já elaboramos a orçamentária e a extra orçamentária nós estamos fechando agora no segundo semestre. Extra orçamentária não, aqui não é orçamentária. Nós estamos fechando agora no segundo semestre para ver quais as ações do nosso planejamento que nós vamos executar. A natureza das ações, nós temos ali 109 aquisições, sistema informatizado, comunicação, aí tem a classificação delas. Dessas aí, nós temos 109 contratações e o grosso, o forte, está na Secretaria de Administração. E aqui nós vamos convidar o Humberto, que é o nosso secretário de administração, para falar um pouquinho sobre esse trabalho que nós temos lá, um calendário de contratações. Esse calendário de contratações, ele deu um impulso muito grande, muito importante no nosso trabalho e nós vamos saber por que agora com o Humberto. Bom dia. Bom, o plano de contratações, ele integrou o plano de gestão nesse exercício. E nós estamos aprendendo ainda muito com ele. Então, mas a parte fácil de planejar ficou fácil para a gente, porque a metodologia toda já estava implantada. Então, foi muito fácil construir as necessidades e buscar e organizá-las. Então, esse é o nosso quadro, esse é o nosso painel, dessas 109 contratações. A SA realmente tem um pico grande, até mesmo porque ela detém a maioria dos contratos. Então, nessas contratações estão também as prorrogações contratuais. STI, Secretaria Geral, Comunicação, Pessoal, Presidência e SGE. Bom, esse é o grande barato aí do planejamento. Como vocês podem ter percebido, e quem planeja sabe que o gargalo está ali, novembro e dezembro. E nós conseguimos, então, antecipar bastante essa questão. Pelo menos na teoria. Na prática, a gente ainda está sofrendo um pouquinho com isso, não temos ainda os resultados, mas eu acho que esse é o grande resultado para a gente do planejamento. E só de ter essa informação e saber que é possível já traz uma tranquilidade para a gente, já traz uma possibilidade de planejar outras necessidades e ir melhorando o processo. Eu acho que o meu acabou terminando aí nessas duas planilhas. Só para vocês terem ideia, completando aqui o Humberto falou aqui. O pulo do gato está nessa distribuição durante o ano das contratações. A entrega do termo de referência lá é esse período do ano que nós estamos marcando ali. Então, tem a previsão de 20 para março, 6 em janeiro, de 15 para julho. E, à medida que o termo de referência é entregue, nós vamos trabalhar na contratação para chegar no final do ano mais tranquilo. Então, o pulo do gato no calendário de contratação está aí. Nós temos a seguir aqui, além dos projetos, nós temos, como nós vimos no diagrama mostrado anteriormente pelo ESC, os processos. E os processos, o ESC vai falar um pouquinho mais agora. E, para dar sequência, a gente ir encaminhar para os finais, para o finalmente. Eu de novo, gente. Vamos lá. Gente, então, o processo, como o Roberto falou, é outra área de execução do planejamento estratégico. Só um cenário, como está hoje o conselho. Então, a gente tem um projeto estratégico que vem sendo desenvolvido desde 2011, 2012, de mapear os processos. Cadeia de valor, hoje nós temos cerca de 76% dos processos mapeados. fizemos um esforço esse ano de levantar o portfólio de processos. Então, a gente tem categorizado por unidade do conselho todas as rotinas e todos os processos e a situação de cada uma delas, se já está mapeada, identificada. Enfim, todo aquele fluxo de mapeamento até a automatização. E nós temos aí também o anseio de buscar essa certificação ISO. Então, até... Também tem o apoio da Pamela, que é a nossa coordenadora do GT Processos, que está dando um apoio fundamental nessa certificação, já na corrigidoria. Eles já estão com uma meta para implementar agora em 2016. Não é isso? Então, a gente vem com esse foco aí de implementar, além de mapear, implementar a qualidade na gestão das rotinas. Perfeito, gente? Tranquilo? Gente, estou com o tempo esgotado. Eu já falo um pouquinho rápido, vou tentar falar um pouquinho mais rápido, tá bom? E aí você se pergunta, né? Você falou a receitinha de bolo que era planejamento, monitoramento e governança com busca de resultados. Só que até agora a gente só falou de quê? De planejamento. Então, há necessidade de nós termos aí um processo de monitoramento, um processo de acompanhamento de todas as rotinas, de todos esses processos e projetos dentro do conselho. Então, aí nós temos o papel dos indicadores, que é justamente, como diria Peter Dran, que aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a necessidade dos indicadores é justamente para você aperfeiçoar a gestão cada vez mais. É para você ter a tomada de decisão e poder agir corretivamente, sempre buscando uma melhoria contínua, um aperfeiçoamento, perfeito? Então, lá no conselho, aí a melhoria contínua, né? O ciclo PDCA, qualidade, DEME, né? Então, só passando rapidinho, tá, gente? Então, os indicadores de desempenho também foram definidos lá no planejamento estratégico em 2010, porém, os indicadores, ele tem uma série de características, uma série de atributos, né? Para serem bons indicadores. E, esse ano, na verdade, ao longo do processo de monitoramento, nós vimos que os indicadores estratégicos do conselho, eles já não eram representativos, que é uma qualidade fundamental do indicador. Eles já não representavam a atuação do conselho. Ou seja, eu já não conseguia tirar uma informação gerencial para eu tomar uma decisão de ação corretiva buscando uma melhoria. Então, nesse contexto, a gente implementou, dentro de um comitê de governança de corporativa da estratégia, um GT-IND. Justamente para quê? Para revisar esses indicadores estratégicos. Esse foi o trabalho que foi feito esse ano, durou cerca de cinco meses. Foi o trabalho que foi destacado ontem pela doutora Aela, na fala dela, que foi um trabalho digno de ser replicado em todo o Ministério Público, né? Foi um trabalho que foi feito por servidores da própria casa. Nós tivemos uma... Definimos uma estratégia de executar dentro da própria casa, já que nós já viemos acompanhando esses indicadores e tínhamos o conhecimento para executar. Tivemos uma economia que foi citada também na abertura da FNG pelo doutor Rochadel, uma economia de 1 milhão e 500 mil. Nós deixamos de contratar uma consultoria para fazer esse trabalho de revisão e fizemos com as próprias mãos. No sentido por quê? Quem é a pessoa melhor para definir os indicadores estratégicos? Imaginem, o grande desafio dos indicadores é justamente esse. A administração definir o indicador e passar para o tado e o tado falar não, esse indicador não me representa. Esse indicador não representa o meu trabalho. O que vai acontecer? Aquela pessoa vai ter que só ficar preenchendo planilha. Aí gera todo aquele receio, gera toda aquela frustração de que é um trabalho oneroso. Sendo que, na verdade, o indicador tem que ser visto como o quê? Como algo bom, que vai te ajudar no seu dia a dia, que vai buscar sempre a melhoria. Então, esse trabalho de revisão dos indicadores estratégicos, aqui são só as características, né, gente? Objetivo, mensal, mensal, enfim. Esse trabalho de revisão, ele seguiu o fluxo básico. Análise da situação atual, avaliação, envolvimento com todas as pessoas que estão fazendo parte da agressão. Então, nós tivemos um workshop que participaram cerca de 98 servidores do conselho, de um total de 204, e tivemos, então, essa validação pelo plenário. Então, recentemente, o presidente soltou a portaria, determinando esses novos indicadores e estabelecendo as novas metas. E agora nós temos o quê? Tudo aquilo que a gente lê, né? Metas desafiáveis e alcançáveis, né? Então, a gente tem aí um conjunto de metas que estão aderentes à realidade do conselho e à realidade da atuação do CNMP. Perfeito? Só correr aqui, gente, que a gente está com um tempinho curto. Então, essa revisão dos indicadores estratégicos foi essencial para um trabalho que também foi feito esse ano, que era uma necessidade do conselho, que era de revisão da sua própria metafísica, né? A metafísica é justamente aquele produto, né, que o órgão se compromete a entregar com o orçamento que é disponibilizado para ele anualmente. Então, nós tínhamos uma situação em que o conselho tinha uma metafísica de decisões proferidas. O que significava isso? Significava que todo o orçamento do conselho era resumido em um único produto. Decisões proferidas, ou seja, o conselho só existe para proferir decisões. Só que isso não é a realidade do conselho. O conselho entrega muito mais que decisões proferidas. Entrega muitos produtos, muitos serviços. Então, a gente tinha necessidade de revisar essa metafísica de forma a alcançar esse reflexo, né, a metafísica refletir todos os produtos e serviços entregues pelo conselho. Só que aí tem um paradoxo, né, porque a metodologia aplicada pelo MIPOC, ele diz o seguinte, para cada ação orçamentária nós temos um único produto. Então, qual que era a saída? Criar diversas ações orçamentárias. Só que criando diversas orçamentárias, você tira, né, você enrigessa o orçamento. Sendo que a metodologia é justamente para não engessar. Então, você tem o paradoxo. Como retratar em um único produto todos os produtos e serviços do conselho, né? Porque essa metodologia no executivo acaba sendo um pouco mais fácil, né? Ministério da Saúde, construir escolas, quantidade de escolas construídas, metafísica. E no conselho? Como refletir esse produto do conselho, né? Então, aí veio a ideia de empoderar de vez o planejamento, a estratégia do Conselho Nacional Ministério Público. Se tem que ter orçamento, tem que estar alinhado com a estratégia. Então, o produto, na verdade, vai ser cumprimento da estratégia que vai ser medido em percentual. O que isso significa? Imagine, a gente pegou todos os produtos que são entregues pelo conselho. Colocamos numa cesta. Para cada produto, nós criamos um indicador de mensuração. Ou seja, cada produto que o conselho está entregando hoje, daqui a dois anos, está sendo mensurado por pelo menos um indicador. Esse indicador está alinhado à estratégia. Colocamos tudo isso numa cesta, criamos um único índice e é o índice de cumprimento da estratégia. Perfeito? Então, essa é a nossa nova meta física que foi tratada como inovação pela SOF. Então, ela está sendo acompanhada, essa nova metodologia. Perfeito? e temos, então, o monitoramento por meio de indicadores. Gente, vou falar rapidinho, quase do tempo, tá bom? Então, ali em paralelo, temos os processos de governança e gestão. A governança, como todos sabem, é a questão de você avaliar, direcionar e monitorar a sua estratégia de acordo com o propósito da sua instituição, garantindo que tudo aquilo que seja executado esteja caminhando no rumo certo. muitas vezes a gente caminha para vários lados e essas forças elas têm que convergir para o único caminho que é a nossa estratégia. E essa convergência institucional ela é garantida pela governança. É uma instância que vai direcionar essa execução. E a gestão com os processos de planejamento, execução do seu dia a dia, permitindo essa prestação de contas, permitindo essa contability para a governança tomar a sua decisão. Perfeito, gente? Então, no âmbito do conselho, como é que isso funciona? Criamos o comitê, Comitê de Governança Corporativa da Estratégia, com reuniões periódicas, representantes da alta cúpula, e que nessa alta cúpula nós temos aí as tomadas de decisões e a orientação da execução da estratégia. Perfeito? Gente, isso tudo, para quê? Para garantir transparência e busca na excelência e gestão. A gente tem que ter em mente que a gente tem que entregar um resultado para o cidadão. Então, o cidadão tem que ter acesso a esse nosso resultado. Então, isso tudo viabilizará maior transparência e excelência na gestão. Que é a pitadinha de açúcar lá na receita de bolo. Planejamento mais monitoramento e governança igual a resultados e transparência. Hoje, o conselho está com 93% de transparência, só que nossa meta é alcançar 100% agora ainda esse ano, ou então até janeiro, que vai ser o próximo levantamento. Certo? E para viabilizar isso, transparência dos resultados mais busca pela excelência, o conselho está lançando aqui hoje, exclusivamente para vocês, um novo espaço no portal do conselho, que vai ser uma logo, que vai levar o conselho nesses próximos dois anos em busca da excelência e gestão. Então, apresento para vocês, peço aqui o doutor Breu se ele puder até comentar um pouquinho no final, essa nossa nova marca, que o doutor Breu está corrido aqui, que é a visão 360 graus, que é a excelência que começa com o olhar. Então, é um espaço, é um slogan que vai sensibilizar o conselho em dar continuidade a esse trabalho que ele já vem desenvolvendo de aprimorar cada vez mais a sugestão e buscar a excelência nessa nossa área de gestão pública. Perfeito? Então, apresento a vocês esse novo espaço e, com isso, eu termino a nossa apresentação, termino a nossa palestra com uma frase aí de Aristóteles. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, deve sim ser um hábito. Então, todo dia, a gente tem que estar sempre buscando esse melhor e dar o melhor de si para a gente alcançar a gestão pública excelente. Gente, muito obrigado a todos. Pessoal, queria... Queria não, quero parabenizar o Wesley, Roberto, Thaís, a campeão Humberto, pedir desculpa a eles porque o horário foi apertado e nós temos que fazer milagre com o santo de casa. Apertamos o horário deles. O nosso palestrante tem horário 12h30 de voo, então nós temos que realmente ir para o auditório. Eu queria ressaltar só esse pouco que foi dito aqui, que eles tiveram que praticamente fazer emenda do resumo deles, mas no dia a dia eles falam muito mais trabalhando e rendem realmente resultado. E uma coisa que não foi muito fácil no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão só, um prédio só, a nossa estrutura, hoje com 209 servidores. Temos um projeto que foi vetado pela presidente, que iria para 300 e pouco. Estou até aqui teclando aqui no celular de forma mal educada, mas é que estou falando com o nosso assessor parlamentar que tem dois senadores querendo conversar agora sobre restrição ao veto e não posso ir lá agora. Então, é uma situação corrida mesmo e eu queria inclusive programar, depois estava falando com a Thais, sobre o Fórum Nacional de Gestão, o próximo fórum, tirar um dia, nós já temos condições, e tirar um dia para fazer um workshop lá no CNMP, conversando sobre a gestão do CNMP e sobre a gestão de todo o Ministério Público brasileiro. Já tem isso no Fórum Nacional, com as suas diversas áreas, mas eu acho interessante, já estamos preparados hoje o CNMP para termos um diálogo, um debate sobre isso. Porque não foi fácil, o CNMP tem isso, a gestão de resultados, nossos secretários atuam muito bem nisso, mas lá, dois anos e pouco atrás, quando nós entramos, era mais ou menos como funciona, eu creio, em muitos dos Ministérios Públicos brasileiros, em muitas unidades. Nós, eu sou procurador regional da República, já foi dito ontem pelo doutor Rochadel, o conselheiro, que é o presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, que não nascemos gestores, os membros, mas eu tenho certeza que todos acham que são gestores, e todos querem resolver para ontem. Não esquece que tem planejamento, esquece que tem que ter o plano de ação, qualquer coisa que nós, membros, queremos, tem que acontecer, e tem que acontecer bem. Isso no CNMP, depois de dois anos de muito trabalho, planejamento, estratégia, os conselheiros que constituem o controle externo do Ministério Público, entenderam que sem planejamento, sem entender orçamento, e sem mostrar que serão ações que dão resultado, não vai acontecer. O doutor Rochadel brincou dizendo que de cada dez, eu digo oito, não, não é isso não, eu digo seis ou sete. Porque realmente não dá para fazer o que nós, membros, pensamos na caixola, acordamos de manhã, tive uma ideia, vou fazer acontecer. Assim, não tem como, não funciona. Então, a primeira questão, e como secretário-geral, eu tive apoio da presidência e dos conselheiros depois de um certo tempo, é isso, empoderar aqueles que fazem o planejamento. Área meio, área meio e área fim tem que ter gestão integrada. Por isso, inclusive, que esse sexto congresso está acontecendo com a área meio e com a área fim. Nós não vamos a lugar nenhum se não tivermos essa integração dentro do Ministério Público. Então, esse é um, eu acho que o grande segredo mesmo. Não adianta nada as pessoas trabalharem, 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 aí chegar um papel lá de um conselheiro, de um membro, de um promotor, procurador, acaba com todo o planejamento. No CNMP, isso não acontece. Se está planejado, tem que ter. É claro que tem coisas extraordinárias, o mundo não é feito de coisas estáticas, mas isso aí tem que ser trabalhado também e tem que ver que tem resultado. resultado. As coisas dinâmicas aparecem, nós vimos que tem, que existe resultado, aí tem, é claro, nós damos o jeito, mas dentro de um, dentro de um, dentro de um, eu diria, de um desplanejamento planejado. Então, isso é muito importante. A ordem é dita agora pelo Alexandre Garcia. Se a ordem não começar no Ministério Público, nós não vamos, não vamos a lugar nenhum. e essa questão da visão 360 graus, que a excelência começa com um olhar, é o que eu disse ontem na abertura do Fórum Nacional de Gestão. Realmente, são as pessoas que fazem a instituição. É claro que nós não podemos ter o princípio, o princípio personalista, o princípio da pessoalidade, mas as pessoas constroem o princípio da impessoalidade. Pessoas motivadas, pessoas empoderadas na sua área e cumpridora também dos seus deveres. Isso que é o mais importante. Nós vamos ouvir o Deltan agora, quem for lá, falar em combate à corrupção. Sem organização e sem isso, nós não temos como combater a corrupção. Inclusive, as pequenas corrupções que às vezes acontecem na nossa casa, às vezes com o uso de um veículo oficial, às vezes com o uso de certas... Às vezes com certas coisas que nós não podemos tolerar no âmbito do Ministério Público. Então, isso é gestão integrada, isso é o mais importante. E eu sonho realmente que um dia isso seja, seja plenamente praticado no Conselho Nacional e seja praticado em todo o Ministério Público brasileiro. Os membros, é claro, têm que ter o seu status, têm que ter o seu poder, até porque nós enfrentamos adversários poderosíssimos, mas nós temos que começar dando exemplo em casa. E a administração, a gestão integrada, a gestão compartilhada também. já que todos têm um quê de gestor, então todos têm que participar também, trabalhar, entender, compreender e saber por que as coisas acontecem. Então, é isso, queria agradecer ao pessoal aqui, agradecer pela compreensão do tempo, já estamos indo para uma outra apresentação, já estão me chamando lá. Então, obrigado a todos e essa sala cheia me deixa muito feliz, porque mostra que todos estamos buscando resultados. Obrigado e um ótimo dia.